Amor, eu tô usando shampoo de laranja, olha o bagaço que tá aqui, ó Irmão, é nóis, hein? Vai com lítia Como é que é seu nome, amor? Mariana Mariana, carinho noivo, tá aqui? Mentira, eu não quero titia! Pode aplaudir, gente, também, hein? Tudo bem? Olha, parece uma coisa assim, Vin Diesel de garpa, né? Uma voltinha, amor, vamos ver o corpo E o seu nomezinho, qual é? Rodrigo Rodrigo, nome de empresário, né, gente? Eu fui numa fera, hã? Advogado Mentira! Até, voga, o sonho da minha vida é me chamar de duplicado e me tacar o pau Ah! E você faz o que, Mari? Você que se come Oh, vai, oh Tá cuidando do advogado, né? Ah, eles precisam, né, amor? Eu tenho certeza que é golpe, só não pagar consulta, viu? Tá? A família tá aqui? Quem é a família da Mari? Deixa eu ver A mãe maravilhosa, olha, gente, que sogra com cara de rica, né? Olha! O cachorro dela custa mais caro que o meu cabelo, gente O pai tá aqui? Onde é que tá? Oh, mentira, foi que leva água lá fora Aí nunca vou esquecer, viu, amor? O Mari é parente de quem? Ele é amigo, parente da Adriana Da Adriana Ai, Mari, eu sou teu fã, sério Eu quero te acionar no Facebook depois, pode ser? Ô, Mari, quanto tempo vocês estão juntos? Sete anos Sete é bom Mais três Já nasceu o Bruce Capião, mãe, ó Cê é advogado, cê entende Conheceu o Bruce Uma drag belíssima aqui, ó, casal de noivos Foi surpresa pra eles no Xabar Foi legal, gente? Foi, demais É, pra eu postar, pra eu conseguir mais freguês, entendeu? Não é que a situação tá... Tá feia a situação Gente, a situação em casa tá tão feia Que eu tô fazendo uma cumba com caldo quinoa Tá, agora, Mari, cê vai ficar ali perto do Ursinho Pimpão Cê vai ficar do lado de lá Perto daquele casal ali Isso E aí agora vai tocar uma música, tá É uma música da sua época de adolescente Da Mari também Mari, olha pra cá com cara de virgem, vai Entendi, entendi Olha com cara de tarado Essa mesmo, tá ótima Quando tocar a música Cê caminha em direção a ela Ela pega na mão dela Traz ela pro meio da pista de dança Na cinturinha Dancinha pra lá, dancinha pra cá, tá Sem beijo Quando eu falar agora Eu quero o beijo da novela Mas não é novela carrossel não, viu, irmão? Eu quero o beijo da novela manchete da meia-noite e meia Não conhece Papai conhece, cadê ela? Ó, cachorrão Então você imagina uma novela Pesada Tá? Tipo assim, que tem o Zé Maier Uma novela pesada Alguém que tem o Zé Maier, né? Ó, eu conto com você, hein? Tá? O casal vai avaliar a nota do beijo no final Tá? Então vai lá, música É da sua época, Adri? Vai lá Sem beijo Eu falo agora E a plateia Isso, cara de apaixonado Vai lá, isso Se olhem Faz cara de difícil agora Assim, ó Atentão Agora Pode fazer barulho O que é isso? Uh, isso É isso A CIDADE NO BRASIL